Oi gente, eu sou a Isa, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre três lugares incríveis que eu fui lá em São Paulo que foi a Liberdade, a Pinacoteca e também o Instituto Lina Bombardi então acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem e nosso primeiro destino foi a Pinacoteca de São Paulo e vai uma dica aí pra vocês, dia de sábado a entrada é gratuita então fomos num sábado e a Pinacoteca de São Paulo, gente, é um museu de artes visuais que tem como ênfase a produção brasileira do século XIX a Pinacoteca foi fundada em 1905 pelo governo do estado de São Paulo e até hoje ela vem realizando mostras em sua coleção que inicialmente foram 26 obras e hoje em dia já conta com cerca de 11 mil peças entre elas tem peças de artistas mega importantes brasileiros como por exemplo Anitta Malfatti, Tassila do Amaral, Pedro Alexandrino, Cândido Portinari enfim, foi um dos lugares mais incríveis que nós fomos, eu amei vou deixar agora vocês com um pouco de imagens de lá, desse lugar incrível e a Pinacoteca, Tassila do Amaral e a Pinacoteca, Tassila do Amaral Música e nosso próximo destino é o Instituto Lina Bobardi ele fica localizado no bairro do Morumbi aliás, vocês estão vendo aí o estádio do Morumbi onde aconteceu o Descende que eu fui e gravei, tem um vídeo aqui no canal, tá bom? enfim, voltando o Instituto também conhecido como Casa de Vidro foi o projeto de autoria de Lina Bobardi que é considerada um dos maiores ícones de arquitetura mordenista aqui no Brasil durante muitos anos, a casa foi o lar da arquiteta e do seu marido, Pietro Bardi ela fica localizada no loteamento da antiga fazenda de Chá lá no bairro do Morumbi após a morte de Lina, a casa foi transformada em uma fundação para promover e divulgar a arquitetura, o design, o urbanismo e a arte popular brasileira Lina também foi uma das autoras do projeto arquitetônico dos MASP enfim, gente, foi um passeio que super vale a pena a meia é 15 reais, a inteira é 30 reais e gente, como o Instituto não abre todos os dias as visitas têm que ser agendadas tanto por telefone como por e-mail enfim, lugares mais incríveis que eu já fui super recomendo e agora fiquem um pouco com imagens de lá beijo, beijo